FIPE FAMÍLIA Pula a fogueira criança, pula a fogueira ioiô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira criança, pula a fogueira ioiô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira criança, pula a fogueira ioiô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, criança Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa Criança de Jesus, você está dentro do meu coração O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa Criança de Jesus, você está dentro do meu coração O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração Cai, 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 balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua, no sabão Vamos rodar, vamos dançar no meio do salão Quero ver, quero ver, quero ver a criança remexer Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de apanhar Vamos rodar, vamos dançar no meio do salão Quero ver, quero ver, quero ver a criança remexer Café linha de melão é de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acordai, 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 João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba, não Criança de Jesus, corra aqui, então Chame logo seus amigos, não demore, não Café linha de melão é de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acordai, 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 João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba, não Criança de Jesus, corra aqui, então Chame logo seus amigos, não demore, não Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado, pintadinho de balão Pensando na cabocla a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia subindo pro azul da imensidão Olha a cobra, criança de Jesus! É mentira! Chegou a festa da criança de Jesus E todos estão aqui Está tudo muito bem iluminado Tudo lindo e arrumado E ninguém quer mais sair Cantando e dançando a noite inteira Vamos pular a fogueira Cuidado pra não cair Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia subindo pro azul da imensidão E o balão ia subindo pro azul da imensidão Muito bem, criança de Jesus! Que festa bonita! A grande rosa Passeio dos namorados Trama por dentro, cavaleiro popó Viva, criança de Jesus! Viva! Viva! Pode liberar essa barra, mas não tô foco! Mas a festa continua! A Dona Aranha é muito teimosa Mas a criança de Jesus é obediente e muito feliz! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já foi surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Ai, 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 essa Dona Aranha A Criança de Jesus é muito inteligente É uma criança bem feliz e bem feliz Só me dividir Ajuda-se, que tá com nem que não sei se nós E com seus amigos gosta muito de brincar Sempre bem alegre e é muito especial Cresce, cresce, cresce sempre sensacional Sensacional A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A criança de Jesus é muito inteligente É uma criança bem feliz e bem contente E essa foi a história da dona aranha E da criança de Jesus Criança de Jesus Que formiguinha sapeca Ela sobe em todo lugar Então vamos sacudir Será que ela vai sair? Fui ao mercado comprar café Veio a formiguinha e subiu no teu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa Veio a formiguinha e subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar velão Veio a formiguinha e subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimu Veio a formiguinha e subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um x Veio a formiguinha e subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Criança de Jesus, quis brincar no parquinho A mamãe falou que só podia um pouquinho Tinha balanço, pula, pula e escorrego Por favor, mamãe, quero brincar o dia inteiro Criança de Jesus, vamos cantar mais uma vez E sacudi, sacudi mais um pouquinho Fui ao mercado comprar um café Veio a formiguinha e subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa Veio a formiguinha e subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão Veio a formiguinha e subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar jerimu Veio a formiguinha e subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um x Veio a formiguinha e subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Criança de Jesus, desligar no parquinho A mamãe falou que só podia um pouquinho Tinha balanço, pula, pula e escorrego Por favor, mamãe, quero brincar o dia inteiro